Como está? E se eu te disser que você tem grande chance de ter hérnia de hiato no estômago e nem saber? Outras dúvidas? Tem que operar hérnia de hiato? Hérnia de hiato e refluxo sempre acontece? Os teus problemas digestivos, será que tem relação com hérnia de hiato? Na verdade, esse vídeo não é apenas para quem tem problema de estômago, é para todas as pessoas, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com esse diagnóstico de hérnia de hiato e você vai saber o que fazer. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino E antes de começar o vídeo eu te faço primeiro um convite Se por acaso você gosta dos vídeos, muitas vezes compartilha até segue e não é inscrito no canal Por favor, faça parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino Clique onde diz em inscrever-se, é gratuito E vai aparecer um sininho, se você clicar, você é avisado que nós estamos com publicações inéditas tipo essa E a outra coisa, se você puder fazer agora para não esquecer, clique onde diz curtir Dê um like, isso é importantíssimo para o nosso canal O canal é meu, o canal é seu Aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica Que você pode clicar e dizer compartilhar com quem você quiser compartilhar Antes de começar, pode ser que muitas pessoas são mais observadoras E vão me fazer perguntas depois, o que é um sinalzinho que eu estou aqui Na verdade eu saí há pouco de cirurgia, do bloco cirúrgico Estamos desde as 15 para as 2 operando Agora já é noite E eu estou com a marca da máscara ainda Perdão, da TOC Então, algumas pessoas mais curiosas vão me perguntar Já vou comunicar que isso aqui é recém estou saindo do centro cirúrgico Pessoal, vamos lá Vamos tentar falar a linguagem mais fácil do mundo Que você sabe, você que nos segue aqui no Planeta e Destino O objetivo é para falar para você entender Não é para falar para médicos Nós temos aqui milhares, não são centenas, milhares de médicos É um prazer Mas o objetivo principal é falar para um público leigo Vamos lá, vamos entender Aqui a boca Quando você engole, desce um canal esôfago E do esôfago vai cair dentro do estômago Existe uma comunicação entre o esôfago e o estômago Vou fazer de conta que isso aqui é o esôfago E a minha mão é o estômago Existe aqui Uma comunicação que nós chamamos de junção gastroesofágica Que uniu o estômago, gastroesofágica Até tem um nome técnico que nós chamamos aí Chama-se linha Z Que altera o epitério do esôfago para o estômago Mas isso aí não vem ao caso agora Linha Z é essa união aqui Quando o estômago e o esôfago se unem Passa por dentro de um orifício No diafragma Diafragma é esse músculo Que separa o tórax da barriga, do abdômen Ali existe um hiato Que é um músculo Que ali cruza o esôfago E cai dentro do estômago Quando acontece desse músculo Desse hiato Desse orifício Que é onde o esôfago chega e cai no estômago Começar a se alargar Nós chamamos de Hérnia de hiato E o que acontece geralmente? Eu não quero entrar aqui nas exceções Que às vezes não está tão alargado Mas mesmo assim acontece Para você entender Essa junção esôfago-gástrica Do esôfago-estômago Ela acaba subindo Em direção ao tórax Ele sobe do estômago para cima É como se o estômago Estivesse acima da localização Que ele tem que estar Em vez de estar na barriga, no abdômen Ele está subindo para o tórax Isso aí é a hérnia de hiato Quando essa continuidade entre o esôfago e o estômago Está acima do que deveria estar E isso aí facilita o quê? Facilita que fique ácido no local onde não é para ficar Ácido é para ser produzido aonde? Estômago E do estômago ser lançado via piloro Que é uma válvula que tem Em direção ao intestino delgado Primeira porção que nós chamamos de Duodeno Quando essa junção do esôfago Com o estômago Está para cima O ácido tem mais fácil de Facilidade de Refluir De voltar E ficar na parte final Do esôfago E isso aí causar Muitas vezes sintomas Dependendo da magnitude Da tua hérnia De hiato Mas olha que interessante esse dado Que eu vou passar agora aqui Saiu um estudo Um estudo longo Um estudo que acompanhou Muitas endoscopias Logo nós vamos falar sobre endoscopia E chegou um número alarmante Que 40% da população adulta Tem algum grau de hérnia de hiato Ou seja Onde está essa continuação do esôfago Com o estômago Em vez de estar no local Está Um pouco para cima Só que olha outro dado interessante 50% das pessoas Que tem Hérnia de hiato Que tem Essa junção Para cima Em direção ao tórax Não tem sintoma nenhum Então às vezes Nunca vai descobrir Porque não faz Exame Não faz endoscopia Existe principalmente pessoal Dois tipos de hérnia de hiato Agora é uma parte um pouco mais técnica Mas é importante você entender A mais comum Que até você Se já fez endoscopia E vai ler no teu lado Diz assim ó Hérnia de hiato De deslizamento Quer dizer o que? Que essa continuação do esôfago O estômago está para cima E o estômago sobe também Em direção ao tórax Isso é por deslizamento E existe a hérnia De hiato Paraesofágica Que na verdade Essa geralmente Ela tem indicação cirúrgica Quer dizer que Essa continuidade do esôfago Do estômago Ela está no local certo Que tem que ser No abdômen Aonde tem um esfínter esofágico Inferior chamado cárdia Porque desce da boca Estômago Esôfago no estômago Tem uma válvula Chamada cárdia E aí você abre Para chegar no estômago Só que nessa Paraesofágica Essa continuação do esôfago Do estômago Está no local certo Só que uma parte do estômago Sobe em direção ao tórax Isso aí geralmente Tem que fazer um procedimento cirúrgico Hoje em dia é por vídeo Que é feito Mas vamos lá A parte mais prática Para vocês Sintomas de quem tem Hérnia de hiato De quem tem Lembra que eu falei Que 50% das pessoas Que tem não tem sintomas Vamos lá Azia Sensação de queimação Que nós chamamos Pirose retroexternal Muitas pessoas até às vezes Vão para um plantão Achando que estão infartando E muitas vezes é refluxo Aconteceu um caso Até de uma pessoa Conhecida Nosso município Que na verdade Ela aconteceu o contrário Ela tinha Hérnia de hiato E acabou Tendo uma dor torácica Muito intensa E como ela já tinha Tido dores parecidas Com essa lá De esquerador Da hérnia De hiato Do refluxo E na verdade Ela estava infartando E acabou indo a óbito Porque demorou Para chegar No pronto atendimento Então aqui vai um alerta Se você tem dor torácica Dor no peito Dor no tórax Independente se é Do lado esquerdo Que é o que todo mundo conhece Ou mais na região Do meio Do teu peito Do teu tórax Vá no plantão Vá lá fazer um eletro Para ver se não está Com uma suspeita Do infarto Que isso aí pode salvar A tua vida Então os sintomas É dor torácica Pode acontecer sim Pelo refluxo Claro que sim Outras pessoas Têm sensação De que tem uma bola No pescoço No esôfago Até eles citam Um termo Que é até engraçado Diz que parece Que é uma bola Que sobe e desce Muitas vezes Isso é refluxo Relacionado Com a hérnia Outras pessoas Dizem que Tem muito Soluço 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 E muitas vezes Investigou tudo Era uma era De hiato Um pouquinho mais Volumosa Outras pessoas Referem Desfagia Que é dificuldade Para engolir Nota que quando chega Para adentrar O alimento No estômago Nota que tem Uma dificuldade De passagem Claro Porque sempre que a pessoa Diz que tem dor Para engolir Ou nota um estreitamento Sempre tem que ser feito Obviamente A endoscopia Para descartar Um tumor no esôfago Mas tem muitas pessoas Que tem hernia de hiato Que também tem Essa sintomatologia Mas a mais comum mesmo É a sensação De que está Queimando Tem um pouco De dor no estômago Digestão um pouquinho Embagunçada E muitas vezes Tem relação Com a hernia de hiato Qual o exame Principal? Endoscopia Antigamente se fazia O RED Que é um raio-x De esôfago Estômago Do adendo contrastado Mas hoje em dia Cada vez menos é feito Porque na verdade Fica o que a endoscopia Mostra Ela calcula Bem certinho A distância Entre a arcada dentária Superior Quando entra o endoscópio Até chegar Lá na linha Z Que eu expliquei Para vocês Que é onde O estômago E o esôfago Se encontra Aí eles dizem Se está acima Está baixo Qual é a altura Que está Quantos centímetros Da arcada dentária superior Para te dizer Se a hernia Ela é pequena Se a hernia Ela é média Ou se a hernia Ela é grande Pessoal Tratamento Toda a hernia de hiato É cirúrgica Hoje mesmo Teve um paciente Que me perguntou Não É bem pelo contrário A imensa maioria Não é cirúrgica A hernia de hiato Cirúrgica É quando ela é Muito volumosa E o paciente Está com muitos sintomas Que não são controlados Por cuidados E por medicação Nesse caso Tem que fazer cirurgia Hoje em dia Tem cirurgia De hernia de hiato Endoscópica Sem precisar cortar a barriga E nem mesmo Por laparoscopia Que hoje em dia A técnica mais feita É por laparoscopia Que é por vídeo Também tem uma recuperação Muito melhor Mas eu Mais uma vez afirmo Só indico cirurgia De hernia de hiato Para casos Que são Muito volumosos E refratários Ao tratamento Porque a cirurgia Também Existem alguns Efeitos colaterais Por exemplo A pessoa depois Não consegue mais Eructar Não consegue mais Arrotar Nota que come E fica um pouquinho Empachado E parece que Demora para fazer A digestão Isso é muitas vezes Da própria Hernia de hiato Mas o tratamento Principal Qual é? Hernia de hiato Com sintomas Muitas vezes Precisa de medicação Essa história Que estão em redes sociais Dizendo Não, não usa medicação Só com medicação Tipo Espinheira Santa Que eu gosto muito Inclusive Se você digitar Espinheira Santa Doutor Fernando Lemos Vai ter um vídeo Interessantíssimo Que está para chegar Um lançamento Muito bom De uma medicação Que mistura Espinheira Santa Vou passar para vocês Mais adiante Essa Mas tem pessoas Que não Tem pessoas Que estão com Uma hernia de hiato Volumosa Estão com Uma esofagítica Uma inflamação No esofo Porque está voltando Muito ácido Moderada Para severa Tem que tratar Às vezes tem que usar Assim bloqueador Da bomba de próton Tipo Um dexlanzoprazol Um exomeprazol Por um tempo Restrito Hoje em dia Tem o Enzelme Não estou fazendo Propaganda aqui Porque na verdade Eu não tenho vínculo Com laboratório nenhum Mas é o único nome comercial Que tem Que na verdade Não é da classe Dos prazois É uma Avonoprazana Que é um Muito interessante O surgimento Dessa medicação Tem algumas pessoas Que notaram Grandes melhoras Com o uso dele Também nós usamos Por um tempo Prolongado Perdão Por um tempo curto Eventualmente um tempo Um pouco mais Prolongado Mas muitas vezes Medicação Tem que ser utilizada Obviamente Tem muitos cuidados Que tem que ser tomados Para quem tem hernia de hiato Tanto que eu tenho Muitos pacientes Que apenas com estes cuidados Evitam De ter que tomar Até medicação Por exemplo Levantar a cabeceira Da cama Quem tem hernia de hiato Moderada Para grande Hernia de hiato Porque não precisa Tem que levantar Em 15 centímetros A cabeceira da cama Para a cama Ficar um pouquinho assim Se você ficar assim Vai acontecer mais fácil De dar O refluxo noturno Que muitas vezes Existe sim O refluxo noturno E isso aí é Muito frequente Outro detalhe Pessoal Por favor Não come E não vai deitar Antes de 30 a 45 minutos Por favor Outro detalhe Mastiga lento Já falei isso Em outros vídeos Cinco mastigações Antes de engolir O povo brasileiro Eu sei que nós temos pessoas Do mundo todo Que nos seguem Mas o povo brasileiro Tem estudos mostrando Que mastiga duas No máximo Três vezes Antes de engolir Então a tua digestão Que deveria começar Na boca Começa no estômago E para quem tem hernia de hiato Isso aí dificulta Mais ainda Outro detalhe Cuidado Conversa excessiva Enquanto está comendo Isso você engolear Pode piorar A tua sintomatologia Não toma líquido Enquanto come 15 minutos antes 15 minutos depois Importante Para quem tem hernia de hiato E tem muitos alimentos Que até tenho vídeos específicos Sobre a parte de azia Queimação Refluxo Quem não assistiu Digita isso aí E o meu nome Você vai ver Mas por exemplo Refrigerante Chocolate Molho de tomate Molho de tomate Esses vermelhos Industrializado Extrato de tomate Embutido Salame Linguiça Salsichão Tudo isso Faz produzir Ácido No estômago Ácido clorídrico Muitas vezes Faz facilitar Relaxamento Da cárdia Que eu já falei Para vocês Que é a válvula Que separa o esôfago Do estômago Que deveria estar Bem fechada Competente Às vezes ela está Entreaberta E tem muitos outros alimentos Que eu posso estar Para vocês aqui Por exemplo Chimarrão Aqui do Rio Grande do Sul Café preto Frutas ácidas Laranja Abacaxi Frutas muito ácidas Você tem que Cuidar bastante Suco de uva Integral Tem que cuidar Quem tem hérnia Quem tem muita acidez Quem tem muitos gases Tem que cuidar E mais uma série De outras coisas E temperos Pimentão Pimenta Esse tipo de coisa Tem que cuidar também Ok pessoal Mas entenda que o tratamento Ele é combinado Medicação Mastigar lento Levantar a cabeceira da cama E isso aí tudo vai fazer Com que você pode Possa evitar uma cirurgia Ou que os teus sintomas Sejam agravados Não esqueça uma coisa Às vezes eu esqueço E pessoas Estão me perguntando muito Nós temos uma página No Instagram Que tem conteúdo Muito interessante Diferente do que nós Trazemos aqui no Youtube E pessoas Têm se beneficiado Muito no nosso Instagram É dr.fernando Underline Que é aquele tracinho Baixo Lemos dr.fernando Underline Digita direitinho Porque infelizmente Já estamos com mais de 70 Páginas fake Ok Compartilhe esse vídeo Se você não deu like ainda Deu like E eu desejo Que vocês todos Fiquem com Deus Abraço a todos E até Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau